Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa para a sua prova do CESP-SEBRASP. Vamos falar sobre ortografia e dentro da ortografia, uma das vertentes que, inclusive, esta vertente, sofreu alteração em razão do último acordo ortográfico, acentuação gráfica. Vamos falar desse assunto bastante importante nas provas de língua portuguesa do CESP-SEBRASP. Vamos lá. Acompanhando aqui, nós vamos, inicialmente, trabalhar com as regras de acentuação gráfica. As regras de acentuação gráfica. Então, é muito importante para as provas do CESP-SEBRASP, primeiro, você aprender a fazer uma distinção entre o que é uma regra geral e o que é uma regra especial. Isso é fundamental para você acertar os itens de julgamento da sua prova de língua portuguesa. Então, observe bem. Regra geral é aquela que vai envolver a posição da sílaba tônica, ou seja, oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Corrigido aqui. Então, a gente tem o seguinte, toda vez que você olhar para uma palavra e ela for acentuada pelo fato de ser oxítona, paroxítona, pró-paroxítona, monossílabo tônico, você tem uma regra geral. Agora, toda vez que se tratar de um encontro vocálico, a exemplo aqui do hiato, certo? Isso aqui é uma regra especial. Ditongo. Então, se uma palavra for acentuada por ter um ditongo aberto, regra especial. Se ela for acentuada por ser paroxítona terminada em alguma coisa, é uma regra geral. Então, coloca na cabeça, tá? Regra geral é um grupo de... corresponde a um grupo de regras de acentuação que envolvem a tonicidade das palavras, a posição oxítona, paroxítona, pró-paroxítona, monossílabo. Regras especiais são dois casos. São os encontros vocálicos, os hiatos e os ditongos. Então, vamos às regras gerais inicialmente. Toda palavra que seja acentuada pelo fato... Olha, toda ela que tiver terminação A numa palavra oxítona, oxítona é a última sílaba, ela vai ser acentuada se terminar em A, E, O, N e ENS. Lembrando que A, E e O seguidos ou não de S, tá? Então, por exemplo, aqui a palavra para A. Ela é acentuada graficamente por ser uma oxítona terminada em A. Palavra aliás. Oxítona terminada em AS. A palavra café é acentuada graficamente por ser uma oxítona terminada em E. Vocês, graficamente acentuada por ser uma oxítona terminada em ES. Giló, refém e parabéns. Então, se eu tiver a última sílaba como a mais forte, essa palavra é oxítona. Ela só vai ser acentuada se for terminada em A, E, O, seguidos ou não de S, em O, ENS. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a palavra caju, nós temos aqui, ó, oxítona, a última sílaba, tá? Terminada em Q, terminada em U. Então, essa palavra não tem acento gráfico. Urubu, também, ó, oxítona terminada em U. Não possui acento gráfico. Amendoim, oxítona terminada em IN. Não tem acento gráfico. Caqui, oxítona terminada em I. Não, tem acento gráfico. Beleza? Então, só vou acentuar um oxítona se ela for terminada em A. É O, EN, E, ENS. Ok? Não confunda caju, por exemplo, com baú. Baú tem acento gráfico? Não pela regra geral. Observe que a palavra baú, ela tem acento gráfico. Mas por quê? Jamais eu posso dizer que baú é acentuado por ser um oxítona terminada em U. Não, ela é acentuada por conta da regra dos IATOS, porque o U vai ficar sozinho na sílaba. Então, aqui, ó, eu tenho uma regra que é especial. Não, é uma regra geral. E a gente vai já já falar sobre ela, tá? Então, oxítona terminada em A é O, EN, E, ENS. Paroxítonas. Paroxítonas são palavras que possuem a penúltima sílaba, como a mais forte. A penúltima sílaba. E uma coisa importante sobre a regra das paroxítonas, que você deve observar, é a seguinte. São acentuadas todas aquelas terminações que não coincidem com as oxítonas. Então, as oxítonas. A, E, O, EN e ENS. As paroxítonas, o que não coincidir com as oxítonas. Então, por exemplo, quais são as vogais que estão nas oxítonas? A, E, E, O. Quais são as que estão nas paroxítonas? I, U. Então, seguindo aqui, ó. I, U, S, R, L, N, X, UN, UNS, AUN, ANS, 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 ANS e paroxítonas terminadas em ditônico. Os paroxítonas terminados em ditônico. Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Otáxi, paroxítono terminado em I, júri também, bônus, paroxítono terminado em U, S. Observe que nenhuma dessas terminações aqui coincide com as terminações das oxítonas. Câncer, paroxítono terminado em R. Próton, paroxítono terminado em N. Líquen, paroxítono terminado em N. Túnel, paroxítono terminado em L. Tórax. Paroxítono terminado em X. Álbum, paroxítono terminado em M. Mas nada disso que eu passei até agora é A, E, O e Iens. Ou seja, são terminações diferentes destas aqui. Olha lá, benção, paroxítono terminado em ã. Orfã, paroxítono terminado em ã. Bíceps, paroxítono terminado em PS. E por fim nós temos esta regrinha aqui que merece uma atenção especial da sua parte. Que são os paroxítonos terminados em bitongo. Quando o paroxítono é terminado em um bitongo oral crescente, ele também pode ser... Esse é o entendimento do SEBRASP, tá? Esse entendimento já ficou explicitado mediante questão cobrada pela banca, que é o seguinte. Eu posso considerar, por exemplo, vamos lá, a palavra série. Então série é um paroxítono, está aqui a penúltima sílaba, terminada em ditongo. Ah lá, porque eu não vou separar as sílabas. Então o encontro vocálico inseparável é chamado de ditongo. O encontro vocálico separável é chamado de hiato. Então a gente está adiante de um encontro vocálico inseparável. Série. Água. Primeira coisa que eu vou ter em mente. Por que que série e água são acentuadas? Porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Fechou. Ocorre que a Nomenclatura Gramatical Brasileira, a NGB, é um documento que foi aprovado em 1959 pelo Ministério da Educação, à época, e que tentou uniformizar algumas regras da gramática. O que é que a NGB considera? Além do Aurelio, o dicionário Aurelio, que estas palavras, como série e água, elas também podem ser consideradas proparoxítonas eventuais. Ou seja, elas podem eventualmente soar como proparoxítonas. E como é que seria isso? Separando. Então só para explicar para você. A palavra série, a primeira separação que eu tenho é esta aqui. Que é a separação aceita pela maioria das bancas. Ok? Então aqui eu vou dizer que a palavra série é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O ditongo é crescente porque o i, que é a semivogal, está antes da vogal. Daí a gente chamava o ditongo crescente porque a semivogal vem antes da vogal. Ocorre que no entendimento do dicionário Aurelio e também na NGB, a palavra série também pode ser separada assim. Esta separação não é aceita, por exemplo, em concursos militares. Geralmente as bancas que fazem provas militares não aceitam. Paroxítono terminada em ditongo. Mas se eu considerar que isto aqui é um hiato e separar as vogalas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um, dois, três. Então eu vou ter última, penúltima, antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. Esta sílaba agora não vai ser mais a penúltima. Então ela deixou de ser paroxítona terminada em ditongo e passou a ser uma proparoxítona eventual. Alguns chamam também de proparoxítona acidental, proparoxítona relativa, proparoxítona aparente. Então é isso. Muito cuidado, muito cuidado com os paroxítonos terminados em ditongo. Eu quero até adiantar e mostrar a você uma questão do CESP sobre este ponto polêmico. Aqui. Acompanhe comigo aqui a questão de número três. Uma questão aí do SEBRASP em 2017. O emprego do acento na palavra memória, observe aqui, pode ser justificado por duas regras de acentuação. Duas. Então aqui você vai julgar o item. Ele é certo ou errado? Muita gente na hora da prova marcou este item como errado. Porque considerou que a palavra memória é separada assim. Me-mo-ria. Beleza, maravilha. Então o que é que eu tenho aqui? Penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Paroxítona terminada em quê? Olha lá, quando eu não separo. Paroxítona terminada em ditongo. Esta é uma situação. Mas aí o elaborador do CESP levou em consideração a NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Que diz o seguinte, que uma palavra como memória, por ser paroxítona terminada em ditongo, veja, o ditongo é crescente. Olha lá, a semivogal está aqui, que é o I, antes da vogal, que é o A. Semivogal, depois vogal. Isso é ditongo crescente. Ele está crescendo, do menor para o maior. Vamos separar aqui? Ela considerou esta possibilidade também. Memó-ri-a. Ora, se aqui eu separo, eu vou ter um hiato, tá? Então, ó, esta palavra passa a ser o quê? Uma pró-paroxítona eventual ou pró-paroxítona aparente. Então, quais são as duas situações? A primeira, que é aceita por todos os gramáticos, todos os dicionaristas, paroxítona terminada em ditongo, crescente. E a segunda situação é essa possibilidade de ela soar como uma pró-paroxítona e se separar. E aí, se eu separar a sílaba, eu vou ter, ó, última, penúltima, antepenúltima. Tá? Moral da história. Este item, o emprego de assento na palavra memória, pode ser justificado por duas regras distintas. Eu vou até mudar a cor aqui pra você. Este item foi considerado gabarito oficial da questão. Este item foi considerado correto. Ou seja, o candidato tinha que saber, tá? O que pouquíssimos autores trazem em suas obras. Porque você vai ver na gramática, geralmente o paroxítono terminar de ditongo. Mas quando o paroxítono termina no ditongo crescente, ó, a semivogal antes da vogal, ele também pode ser considerado o quê? Um pró-paroxítono eventual. Este é o entendimento do SEBRASP. Tá? Então, o item aqui foi correto. Muita gente perdeu essa questão, entrou com recurso, mas a banca manteve o gabarito preliminar e o gabarito definitivo determinou a atribuição de correto como julgamento deste item. Beleza? Muito bem. Vamos voltar pra completar lá as regras de acentuação e nós concluirmos e resolvermos aqui as questões da banca SESP deste conteúdo, tá? É importante nós destacarmos que é um conteúdo que está dentro de ortografia, tá? Alguns editais, o SESP põe acentuação gráfica expressamente. Em outros, o SEBRASP coloca apenas ortografia, mas a acentuação gráfica está dentro da ortografia e na prova, tá? Como ocorreu recentemente, em 2019, de o edital não constar acentuação gráfica, constava ortografia e na prova havia questão de acentuação gráfica, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui com o estudo. Então, nós já vimos as duas regras especiais. A acentuação das oxítonas, A, E, O, em ENS e das paroxítonas, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, LAM, PAD, O, última. A contagem é sempre da direita pra esquerda. Nunca chame esta sílaba aqui de primeira. Ela não é a primeira sílaba, tá? Ela é a antepenúltima, como árvore, líquido, crítico, público. Muito cuidado também para o fato de que algumas palavras proparoxítonas, quando perdem o acento gráfico, elas mudam de sentido e continuam existindo na língua. Outras não, tá? Por exemplo, se eu tirar o acento da palavra lâmpada, eu vou ficar com lampada. Não há essa palavra na língua portuguesa. Mas se eu tirar o acento de público, aí eu vou ter público, que é uma forma verbal. Se eu tirar o acento de crítico, eu vou ter critico, verbo criticar. Se eu tirar o acento de líquido, eu vou ter líquido. Então, cuidado que o acento gráfico pode representar mudança de sentido na palavra, ok? A presença ou a ausência, né? O emprego do acento gráfico, tá bom? Então, as proparoxítonas, não há terminação. Todas as palavras proparoxítonas devem receber acento gráfico. Desde que, claro, sejam proparoxítonas, né? A antepenúltima sílaba. Beleza! Vamos falar agora dos monossílabos. Monossílabos. Palavras que só possuem uma sílaba. As palavras monossilábicas, elas não são oxítonas, não são paroxítonas, nem proparoxítonas. São apenas monossilábicos, tá? Então, se você pegar uma questão e diga, por exemplo, que a palavra até é acentuada pela mesma regra que a palavra pé, você já sabe que é falso, porque a palavra até tem duas sílabas. A-T-E. Então, eu vou dizer que até é acentuado por ser o quê? Uma oxítona terminada em E. Mas a palavra pé não é oxítona, é de outra família. A palavra pé é um monossílabo tônico terminado em E. Então, nunca confunda oxítona com monossílabos. As palavras oxítonas precisam ter mais de uma sílaba. Não existe oxítona com uma sílaba apenas. Palavras oxítonas têm que possuir pelo menos duas sílabas e duas pra cima, tá? E as monossilábicas são aquelas, ou monossílabos, formadas por uma sílaba apenas. Você só vai acentuar se for A, E e O, ok? Então, vamos lá. Terminamos aqui as regras gerais. Agora nós vamos falar das regras especiais. O que é que você vai perceber nas regras especiais? Você vai perceber que não interessa a palavra se ela é oxítona ou paroxítona. O que interessa é o encontro vocálico que há nela, tá? Então, a gente vai começar falando aqui da regra dos hiatos. O que é que é o hiato? A separação entre as vogais. Se o I e o U, então põe na cabeça, só existe regra do hiato para I e U. Não existe regra de hiato para a letra A, certo? Não existe regra do hiato para a letra E. A regra dos hiatos, elas só atingem as vogais I e U, tá? Então, se eles estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Se ligando aí que o S é um elemento neutro, tá? Então, se você observar aqui, você vai ver que, por exemplo, a palavra baú, ela tem acento. Por que o U está acentuado? Porque ele está sozinho na sílaba, formando um hiato, tá? Olha para a palavra saída. Mesma coisa. Como é que eu separo saída? O I está se separando do A. Que é chamado hiato. Mas se você observar, saída é uma palavra paroxítono. Porque isso aqui é a penúltima sílaba. E baú é uma palavra oxítono. Não interessa. O acento de saída não é porque ela é paroxítono. Não interessa. O acento de saída é porque eu tenho um hiato com o I sozinho na sílaba. É a mesma regra para o I, a mesma regra serve para o U. Então, se você pegar uma questão que fala que saída e baú são acentuadas pela mesma regra, sim. Qual é a regra? Dos hiatos. Tá bom? Exemplo aqui da palavra país. Olha lá. Separou. O I está seguido de S. Judaísmo. Vai separar também. Olha lá. Judaísmo. Ok? Separou aqui. O detalhe é, para que existe essa regra de acentuação? Para evitar o ditongo. Se eu tirar o acento de baú vai ficar bal. Se eu tirar o acento de saía, por exemplo, vai ficar saia. Certo? Então, é para garantir que as vogais se separem. Isso já ajuda você, inclusive, em separação silábica. Professor, eu estou na dúvida como é que eu separo o peixe. Olha lá. Tem acento no I? Não. Tem um pingo. Então, não separe. Professor, eu não sei separar a palavra doido. Tem acento? Não. Não é um pingo. Então, não separe. Tá? Existe a palavra doido de tongo. E existe a palavra doido do verbo doer. Ah, aquilo ali foi um processo muito doido para mim. Foi um momento muito doido, no sentido de ser doloroso. Separou. Então, separou. Eu ponho o acento. Por quê? Por que que doido tem acento? Simplesmente pela regra especial. Regra dos iados. Então, se ligue. Regra geral, você vai falar. É oxítono, paraoxítono, proparoxítono, monossílabo. A regra especial é um hiato. I, U. Ou é um ditongo que a gente vai falar já já. Beleza? Um detalhezinho aqui sobre a regra dos hiatos. Importante. É o seguinte. Se o I, U estiverem acompanhados de outra letra. Tá? Por exemplo. Vamos pensar na palavra juiz. A palavra juiz. O que é que acontece? Não possui acento. Por quê? Porque o I está acompanhado do Z. Tá? Mas o feminino de juiz, juíza, possui acento. Por quê? Porque o I ficou sozinho. Regra dos hiatos. Tá bom? Então, juíza tem acento. Juiz não tem por quê. Porque o I não ficou sozinho na sílaba. Ou seguido de S. Ele ficou seguido da letra Z. Beleza? Vamos falar das exceções? Você nunca vai acentuar o I quando ele for seguido de NH. Mesmo que ele fique lá sozinho na sílaba. Por exemplo, a palavra rainha. Vamos separar. Ra-i-nha. Não coloque acento. Vamos separar a palavra moinho. Mo-i-nho. Então, veja. É uma exceção. Tá? Se o I ficar sozinho... Mesmo que ele fique sozinho na sílaba. Mas se houver NH depois dele. Que nada mais é do que... O NH forma aí um dígrafo consonantal. Que tem a função de nasalizar a vogal. Então, não tem acento. Tá? Outra situação em que eu não vou acentuar. É a seguinte. Se o ditongo for homogêneo. O que é um ditongo homogêneo, professor? As mesmas vogais. Tá? Então, por exemplo. Chi-ita. Eu não acentuo. Mandri-ice. Eu não acentuo. Sucu-uba. Eu não acentuo. Por quê? Porque eu tenho U com U. Então, se eu tiver U com U. Ou I com I. Eu vou separar de todo jeito. Porque eu não posso manter vogais idênticas. Na mesma sílaba. Mas aí eu não vou precisar do acento. Porque esse I não tem como puxar o outro I. Porque uma vogal não pode puxar a sua idêntica. Então, a palavra chi-ita. Ela é separada assim. Chi-i-ta. Mas não acentuo. Ok? Sucu-uba também não acentuo. Chamo sua atenção para a palavra i-dish. Vou escrever separando. I-i-dish. Perdão. Aqui vai separar também. Tá? Vamos ver o que é que acontece com a palavra i-dish. O que é que a palavra i-dish tem acento? Olha aí a pegadinha. Tá? I-dish. Vamos lá. Vamos lá. A palavra i-dish, pela regra dos i-atos, ó. I com i eu não acentuo. Correto? Então, não tem acento. Show de bola. Acontece que, quando eu olho para a palavra i-dish, eu vejo que a sílaba mais forte é esta aqui, que é a, ó, última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, a palavra i-dish tem acento não pela regra dos i-atos. Mas por quê? Porque é uma palavra pro-paroxítona. Então, pode cair uma pegadinha como essa aí na sua prova. I-dish deve ter acento por se tratar de uma regra especial, pela regra dos i-atos. Falso. Ela tem acento porque é um pro-paroxítona. Beleza? Porque quando eu tenho i com i, eu não acentuo. Vamos lá para outra regra especial. Ditongos abertos. Eu, ei e oi. Isso é uma regra especial, tá? Quando eu tiver o ditongo aberto, numa palavra que seja oxítona ou monossílabo, eu vou acentuar. Então, ó, céu, monossílabo, chapéu, oxítono, réis, sóis, herói. Então, o que é que eu vou falar aqui, ó? Por que que essas palavras são acentuadas? Porque elas apresentam ditongo aberto. Por que que o ditongo tá aberto? Porque ele existe fechado. Meu, por exemplo, é ditongo fechado. Boi, ó, é ditongo fechado. Tá? Então, não tem acento. Ok? Mas anzóis, ditongo tá aberto. Então, ó, ditongo aberto, eu vou acentuar. Esta é a regra. Ok? Acentuo os ditongos abertos, eu, ei e oi. Não misture com as regras gerais. Isso aqui é regra especial. Mas há exceções. Quais são as exceções? Se esses ditongos abertos, eu, ei e oi, estiverem em palavras paroxítonas, tá? Isso aqui é uma mudança do último acordo ortográfico, né? Que passou a ser obrigatório no ano de 2016. Ok? Então, de acordo com essa nova regra ortográfica, os ditongos abertos não vão ser acentuados se eles forem paroxítonos. Então, eu vou pegar aqui o exemplo de herói e heróico, tá? Herói. O ditongo é aberto. Acento. Heróico. Vamos separar. Heróico. O ditongo é aberto, mas é paroxítono. Então, não tem acento. Por isso que eu não acentuo mais idei, a, platei, a. Toda vez que houver uma sílaba, depois do ditongo aberto, não há acento. Ó, ó lá. Jói, a, platei, a, idei, a, jibói, a, herói, co. Então, ó, o ditongo aberto, ele é paroxítono. Não há mais acento, tá? Ditongo aberto, paroxítono, perdeu acento. Muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Destroyer. Destroyer. Cuidado, tá? Pra não pensar que tem acento porque o ditongo é aberto. Não, ó. Vamos lá. Destroyer. Não era pra ter acento. Mas, olha só. É paroxítono. Mas, olha a terminação dele. Então, paroxítono. Vou mostrar pra vocês aqui. Todo paroxítono terminado em R tem acento, ó, como câncer, ok? Então, ó, por que que a palavra destroyer é acentuada pegadinha, tá? É porque ela é uma paroxítono terminada em R, não por conta do ditongo aberto, beleza? Até porque os ditongos abertos paroxítonos perderam acento. Vamos lá. Estas palavras aqui não devem mais ser acentuadas, tá? Toda vez que eu tiver os hiatos ou e em, ó, vou, nada de acento, havia o acento aqui, tá? Leem, por exemplo, nada de colocar o acento, ok? Então, a dica é dobrou o ó e o é, você não pode acentuar. Beleza? Nada de acento A, ó, enjoo, leem, creem, tem que dobrar, tá? Não confundir, por exemplo, ó, eles veem, não tem acento, tá? Que você não deve confundir com eles veem, com acento, que é o plural. Aqui não dobra o é, eles veem, do verbo vir, tem acento. Agora, eles veem, não tem acento. Dobrou o é, perde acento, beleza? Então, ó, ou, i, em, sem acento. Os ditongos, é, i, o, em, paroxítono, isso aqui nós já vimos, né? Ideia, plateia, tabloide, joia. Se eu tiver o u e o i, paroxítonos, precedidos de ditongo, olha lá. Olha pra cá. Eu vou separar aqui a palavra feiura. Separação silábica. Feiura. Tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. O u está precedido de um ditongo. Não tem acento, perdeu o acento. Feiura. Baiuca. Olha lá, lembra da regra do hiato, o u sozinho na sílaba? Mas antes dele, existe um ditongo decrescente. Então, nada de acentuar. Feiura, baiuca, mesma regra. Bai, ó, ditongo, u, ca. Perdeu o acento. Tá? A mesma coisa pro i. Sal, i, pe. Ó, ditongo tá aqui antes. Beleza? Agora, ó, preste atenção. Ele tem que ser paroxítono. Piauí, veja que tem aqui, ó, o ditongo antes de ui, mas ele tem acento. Tuiuiu. Como é que se separa a palavra tuiuiu? É assim, ó. Tuiuiu. Tem acento. Mesmo havendo o ditongo antes dela, tem acento por quê? Porque ela é oxítona. Tuiuiu. Piauí. Teiu. Né? Que é o nome de um réptil. Alguns chamam, em algumas regiões, ele é chamado também de teju. Então, ó. Teiu. Qual é a diferença de teiu, tuiuiu, piauí para as outras palavras? É porque as outras palavras são paroxítonas. Feiu, ra. Baiu, ca. Boiun, na. Tem sempre uma sílaba depois. Aqui não. Aqui eles estão no final da palavra. Estas palavras aqui perderam acento. Para. O verbo parar, né? Não tem mais acento. O ônibus sempre para na esquina. Antigamente se colocava o acento. A palavra pera perdeu este acento aqui, ó. Era escrita com este acento. Pelo, de animal, era escrito com este acento. Não tem mais. Pelo, do verbo pelar. Tinha o acento agudo. Não tem mais. Polo, ave. Tinha este acento, circunflexo. E polo, de polo aquático, camisa polo, polo calçadista, polo norte, polo sul. Qualquer que seja a palavra, ocorrência da palavra polo, não tem acento, tá? Então, os acentos que estão aqui entre parênteses são os acentos que caíram. Beleza? Pelo e pelo, polo e polo, e a palavra pera. Tinha acento, não tem mais. Outra coisa importante sobre o acento diferencial. Continuam, tá? Tem e vem. Sempre você vai acentuar. Se estiverem no plural. Olhe para o sujeito da oração, tá? Digo, os brasileiros têm o costume de deixar tudo para a última hora. Os brasileiros têm acento e circunflexo, tá? Mas o brasileiro tem o costume, não vai colocar acento porque está no singular. Por. Acento, para diferenciar da preposição. O verbo por, por exemplo, o por do sol, tem de colocar acento. Para diferenciar da preposição por, tá? A preposição por. Beleza? Por exemplo, eu torço por sua aprovação. Não tem acento, tá? Mas eu vou ver o por do sol, é o verbo. Aí eu ponho o acento. E pode, para indicar o passado de pode. Eu vou colocar o acento circunflexo. É o que nós chamamos de acento diferencial. Só existem aí essas três ocorrências, tá? De acento diferencial. Tem e vem, para o plural. Por, para o verbo. E pode, para o passado. Estes acentos não são facultativos. São obrigatórios para estas situações. Se for plural, tem e vem com acento. Se for por o verbo, tenho de colocar o acento. Se for pode passado, tenho de colocar o acento. Acento diferencial facultativo são estes dois aqui. A palavra forma, eu posso escrever assim e posso escrever forma sem acento. Mas eu não posso escrever forma com acento agudo. A palavra forma só pode ser escrita assim. Ou seja, esta palavra aqui que eu estou destacando, ela pode ser pronunciada como forma ou como forma. Então, toda vez que você pegar uma questão e falar em acento facultativo, lembre-se, é o acento de forma, da forma do bolo, e de demos, do verbo dar, quando a gente usa no sentido do imperativo. Olha, gente, demos mais atenção a este assunto. Eu posso colocar o acento circunflexo, ou ainda no modo subjuntivo. Eu espero que nós demos mais atenção a este assunto. Põe se quiser, tá? Porque ele é facultativo. Então, demos do verbo dar e forma da forma de bolo. Beleza? Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui, do SEBRASP e SESP. Vamos lá. As questões de acentuação, as questões do SEBRASP são sempre questões sobre linhas do texto, tá? Mas aí eu sempre faço a transposição aqui, a projeção, para que a gente possa acompanhar. Então, o emprego do acento agudo em juízo, extraídos e período, olha lá, juízo, extraídos e período, justifica-se pela mesma regra de acentuação? Vamos lá. Juízo é hiato, tá? Separando aqui, juízo. Maravilha. Extraído. Vamos lá. Extraídos. Olha lá, hiato. O hiato aqui, ó, separação e o hiato aqui. Agora vem a terceira palavra, período. Vamos separar. Pé. Essa palavra aqui. Ri, o, do. Esta palavra aqui, muito cuidado. Olha o hiato. Mas não é este hiato aqui que vai fazer o i ser acentuado, tá? Lembre-se de que o hiato, o i tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de s. Não está acontecendo aqui. Esta palavra não se enquadra na regra dos hiatos, tá? Porque a regra dos hiatos é, ó, é o i com a vogal anterior. Ele e a vogal anterior. Ele está sozinho na sílaba. Este aqui está com o r. Na verdade, esta palavra aqui, ó, é última, penúltima, antepenúltima sílaba. Tá bom? Então, esta questão aqui, o gabarito dela é errado. Errado. Ok? Porque, olha a pegadinha, tá? Todas aqui estão com acento no i. Mas as duas primeiras são acentuadas pela regra dos hiatos. A palavra período é acentuada por ser uma proparoxítona. Então, tem um conflito entre uma regra geral da proparoxítona e as outras que são quadradas numa regra especial. Beleza? Questão 2. A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que segue. Olha lá. Os vocábulos. Os vocábulos. Traz, é e nós. Quantas sílabas eles têm? Vamos contar. Uma, uma e uma. Recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Os três são monossílabos. Qual é a regra dos monossílabos? Aqui está a regra dos monossílabos. Os monossílabos tônicos terminados em A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S. Foi o que ocorreu aqui. Exatamente. A seguido de S, o E, poderia ter o S ou não, e o nós, O S. Lembre-se de que o S é elemento neutro. Pronto? Faz ser A com uma S. E com uma S, O com uma S. Então, E, A e O. É a mesma regra de acentuação? Correto. É a regra dos monossílabos tônicos. É a mesma família. Questão de número três. Nós já fizemos. O gabarito dela é? Correto. Memória é acentuada por duas regras. Duas regras. Quais são as duas regras? Paroxítona terminada em ditongo. Ok? E eu também posso considerá-la como um proparoxítono. Beleza? Este é o entendimento do Sebraspi. Cabarito? Correto. Vamos à questão de número quatro. Os termos literários e apreciá-las são acentuados por motivos distintos. Cuidado. Isso aqui que eu vou julgar. Tá? Então, vamos lá. Li-te-ra-diás. O que é que essa palavra aqui é acentuada? Paroxítona terminada em ditongo. Apreciá-las toda vez que você estiver diante de uma forma verbal terminada em lá, ló, lé, ló, lá, ló, láis, lóis. O que é que você vai fazer? Você vai descartar. Isso aqui não serve para a regra de acentuação. E você vai considerar isto aqui. Por que que apreciá-las é acentuada? Porque ela é uma oxítona. Esqueça que não interfere. Você vai considerar isto aqui. Ela é uma oxítona terminada em A. Então, aqui eu tenho uma palavra oxítona terminada em A. E aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Portanto, o item aqui é correto. Olha lá. Elas são acentuadas por motivos distintos. Para oxítona terminada em ditongo. E a outra é uma oxítona. Maravilha. As formas verbais torná-la e fazê-la. Vamos lá. Recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas com a pronome enclítico. Não existe esta regra, tá? Olha lá. Pronome enclítico é um pronome que está depois, tá gente? Enclise é quando o pronome está depois do verbo. Isso aqui é uma enclise. É o verbo e o pronome. O verbo e o pronome. Beleza? Este pronome aqui não tem nada a ver com a acentuação da palavra, porque ele é um pronome, tá? Então, ó, enclítico. Enclítico é porque está depois do verbo. Maravilha. Como é que eu vou julgar a acentuação? Sem medo de ser feliz. Corte e corte. Porque fazer é acentuado oxítona terminada em E. Porque tornar é acentuado oxítona terminada em A. Então, ó, oxítona terminada em A, oxítona terminada em E. Não tem nada a ver, não existe essa regra. Todas as formas verbais combinadas com A pronome enclítico. Não tem nada a ver, tá? Vou dar um exemplo aqui pra você. Vou pegar aqui, ó, partila. Ok? Eu vou partir, por exemplo, uma lasanha. Então, eu vou partila. Tá aqui, ó, a enclise. Mas eu não vou acentuar, por quê? Porque eu vou considerar isto aqui, ó. Oxítona terminada em I tem acento? Não tem acento. Então, em partila, eu não vou acentuar. Mesmo tendo pronome enclítico. Porque esse pronome não tem nada a ver com acentuação. Ele não interfere na acentuação. O que vai interferir é a regra. Se for terminada em A é I, ó. Como, por exemplo, torná-la. Fazê-la, eu acentuo. Mas partila, eu já não acentuo. Por quê? Eu não acentuo oxítona terminada em I. Ok? Então, ó. Esta questão aqui. O gabarito dela é É de errado. Ok? Vamos para a questão de número 6. Presentes no texto, os vocábulos caráter, olha lá, paroxítona terminada em R, intransferível e órgãos, são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Calma aí, tá? Questão bastante inteligente aqui do CESP. Veja bem. Ele não está dizendo que eles são acentuados pela mesma regra de acentuação. Ele está dizendo que eles são acentuados em razão da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Vamos lá. Paroxítona terminada em L recebe acento? Sim. Paroxítona terminada em ã recebe acento? Sim. Paroxítona terminada em R recebe acento? Sim. Então, o item está correto. Todas elas aqui se enquadram na família das palavras paroxítonas. Ok? Vamos lá. A palavra domínio recebe acento gráfico por ser paroxítona terminada em ditongo oral. Vamos com calma, tá? Bom. Vamos separar. Domínio. Maravilha. Eu vou considerar isso aqui o quê? Paroxítona terminada em ditongo. Certo. Então, o item está correto. Até aqui ele está correto. Aí você vai ficar com medo disso aqui. Eu nunca vi essa regra de paroxítona terminada em ditongo oral. Esse ditongo aqui é nasal? Esse ditongo aqui é nasal? Pense comigo. Para ele ser nasal, ele teria que ter um tio, não tem, ou ainda um M ou um N, né? Que são os elementos que vão, ó, nasalizar a vogal. Tá? Então, olha só. Este ditongo não é nasal, ele não tem tio. O que não é nasal é oral. Se fosse dominion, aí eu teria um ditongo. Dominion, com tio, por exemplo, em cima, eu teria um ditongo nasal. Tá? A questão é, ela é um paroxítono terminado em ditongo. Show de bola. Esse ditongo é oral? É. Então, o item está correto. Beleza? Vamos para a questão de número oito. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras vigentes. Correto também. Qual é? Vamos separar I. Dei, as. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um ditongo, mas ele é paroxítono. Ditongo paroxítono perdeu o acento. Questão nove. A forma pode poderia ser corretamente substituída por pode, visto que o seu tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo e que o acento nela empregado é opcional. Falso, tá, gente? Nós vimos que o acento diferencial dessas três palavrinhas aqui, inclusive esta, ele é obrigatório, tá? Ele não é facultativo. Ele é facultativo aqui em forma e em demos. Então, olha lá. Questão de número nove. O acento não é opcional. Então, questão aqui, o gabarito da questão nove é errado, tá? Questão dez. Ainda a respeito dos aspectos linguísticos, julgue o item que segue. O emprego do acento gráfico nas palavras DOI, SO e NOIS justifica-se pela mesma regra de acentuação. Calma aí. Muito cuidado para não errar essa questão, tá? Você está vendo as três palavras, elas são monossílabos. Mas a gramática diz que monossílabo terminado em A, E e O. Esse aqui termina em O. Esse aqui termina em O. Beleza? Porque é seguido ou não de S. Esta aqui termina em I. Essas duas palavras aqui, elas se enquadram em uma regra geral. A palavra DOI tem acento por conta de uma regra especial que me diz o seguinte. De tongo aberto. Como céu, chapéu, véu, DOI, MOI do verbo MOER. Então, muito cuidado. Esta questão pegou muita gente. Porque o candidato na hora da prova, olha assim, vê as três. Ah, são três monossílabos. Tá, mas a regra das monossílabas é A, E e O, seguidos ou não de S. Quando eu vejo que essa palavra tem acento e DOI, olha lá, isso aqui é um ditongo aberto. Ditongo. Regra de ditongo e de ato não é regra geral, é regra o quê? Especial. Então, ó. A questão aqui está errada. O gabarito oficial da questão é errado. Tá bom? DOI é acentuado por quê? Por conta de um ditongo aberto. Regra especial. Regra especial de ditongo. E só em nós recebem acento por serem monossílabos tônicos. Regra geral. Ok? Com isso nós chegamos ao final aí dessa nossa aula sobre ortografia barra acentuação gráfica. Espero ter ajudado você. A gente se vê no próximo encontro. Um abraço. Bom estudo. Tchau. 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 Obrigado.